No entanto, não se pode deixar de atribuir ao tipo de trabalho realizado pela designer. A função formalista de arte que imprime valor estético e que permite uma precisão por parte do espectador a partir da forma do seu contexto histórico. A temática que representa e outros aspectos que colaboram para a sua compreensão e interpretação. Em outros, o momento da história, a função de arte era apenas representar a vida em seus aspectos naturais. Em que as pinturas e as esculturas eram verdadeiras cópias do real representado. O que chamamos de função naturalista da arte. Com isso, concluímos que a arte pode assumir diversas funções ao longo da história e a depender do contexto em que ela está ou esteve inserida na vida das pessoas. Essa foi a internação e muito obrigada. Deixe seu like. Me deixou pra você estar lendo macia porque eu estou lendo pela câmera. A câmera fica balançando muito. Se eu ficar lendo pelo vídeo, eu posso não mostrar algumas partes. Aí vai ficar difícil pra vocês. Então, obrigado. Deixe seu like. Esse aqui. Esse aqui. Eu não sou muito de gravar vídeo. Mas... Valeu. Obrigado. Maco. Faça um novo teste. Vê se eu te ajudei. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.